Mamãe 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 Pela primeira vez Filhinha Filhinha Foi francês Foi português Nem sei mamãe Nem sei a prova Foi tão dura mamãe Eu não fraguei Agora não adianta chorar Por remédia Estudar Mamãe 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 Eu levei bomba Mamãe Eu levei bomba Pela primeira vez Filhinha 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 Queridinha Foi francês Foi português Nem sei mamãe Nem sei a prova Foi tão dura mamãe Eu não fraguei Mamãe 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 Eu levei bomba Mamãe Eu levei bomba Pela primeira vez Filhinha 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 Queridinha Foi francês Foi português Nem sei mamãe Nem sei a prova Foi tão dura mamãe Eu não fraguei Agora não adianta chorar O remédio é estudar Feliz